Fala pessoal, VictorTexpert curso aqui e essa aula aqui vai ser uma aula básica de Google Sheets O que é Google Sheets, se a gente fizer a tradução, são as planilhas do Google É uma coisa bem similar assim com o Excel, o Excel ele é da Microsoft E aí o Google Sheets, que são as planilhas do Google, pertencem ao Google A diferença é que o Google Sheets você utiliza aí no seu navegador, de forma 100% online Ok, então vou dar aqui algumas dicas iniciais para você começar a utilizar o Google Sheets Caso você tenha interesse, é bem interessante, tem assim um layout bem semelhante com o do Excel Você pode salvar, compartilhar, colocar o link na web, compartilhar em tempo real com outras pessoas Então o Google Sheets está cada vez mais crescendo, fica comigo até o final do vídeo para você entender melhor como funciona Primeira coisa, caso você não saiba nem como acessar o Google Sheets Nós estamos aqui no Google, eu vou digitar o Google Sheets, assim que se escreve Sheets com dois E, vou apertar o E, você pode colocar também planilhas do Google Vai aparecer aqui alguns links para você entrar, dá para entrar direto na planilha Ou dá para entrar aqui no Google Sheets, online, vão aparecer alguns links Todos eles você vai cair basicamente nessa tela aqui, que é a tela do Google Sheets Se você utiliza outras plataformas, como por exemplo o Google Drive, semelhantes do Google Tem um layout aí bem similar, ok? Aqui é claro que você vai precisar ter a sua conta do Google Se você não tem conta no Google, crie a sua conta do Google, ok? Você consegue utilizar sem nenhum custo, não vamos entrar em planos, nem nada Você consegue utilizar de maneira totalmente gratuita Você pode clicar aqui em acesse o Sheets, nessas duas partes aqui, acesse o Sheets E vai abrir exatamente uma planilha, você vê que é muito, muito semelhante com o Excel De uma forma talvez um pouco mais enxuta, é claro, no nosso navegador Mas é bem interessante, tem funções assim como o Excel Essa aqui é a primeira tela Logo de cara, o que a gente já pode fazer? Nós estamos aqui, planilha sem título A gente pode colocar, por exemplo, aqui, planilha, exemplo, aula Vou apertar um Enter, então a gente acabou de renomear E as alterações já vão sendo salvas na hora Se você clicar no canto superior esquerdo, isso aqui eu vou até fechar Vou fechar aqui, se a gente clicar aqui, página inicial do planilhas do Google A gente vai cair numa tela, como se você tivesse todas as suas planilhas Você pode criar uma nova, aqui o próprio Google Sheets já deixa, lista de tarefas Planilha para orçamento, orçamento mensal Coisas bem interessantes, né? Realmente aqui é uma galeria de modelos que você tem Caso você queira utilizar, tá? Tem essa parte bem interessante Depois você pode até dar uma explorada aqui mais a fundo Vou clicar aqui em voltar Aqui vão ter as últimas que você acessou, tá? E vai estar essa nossa aqui, ó Planilha, exemplo, aula Eu tinha criado uma há pouco Eu vou até excluir que estava aqui Essa aqui eu vou remover Nós estamos com essa aqui, nossa planilha, exemplo, aula Se eu clicar, eu vou entrar propriamente aqui nesta área de trabalho Das planilhas do Google E vamos lá então, ó Vamos começar A gente pode começar aqui pelo canto direito Que não é nem tão importante assim, né? Aqui, ó Tem integração até com o Meet, né? Salas de reuniões Aqui, ó Você consegue colocar alguns comentários Aqui vai estar a sua conta, ó Quando você passa aqui a sua conta E aqui mais algumas funcionalidades também, né? Essa guia aqui Vamos ver se a gente consegue deixar aqui, ó Agenda, né? Tarefas, contatos, mapas Está tudo integrado provavelmente do Google Nessa parte aqui de baixo, ó Estamos aqui na página 1 A gente pode criar uma outra página Quantas páginas quiser Página 2, página 3 e assim por diante Então se a gente clicar aqui, ó Você consegue mudar Mudar pra página 2, mudar pra página 3 Provavelmente com aquelas, essas abas inferiores Temos aqui também linhas e colunas Linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Colunas A, B, C, D E com a própria seta do mouse Você consegue mexer pelas células Cada um desses retângulos aqui Nós chamamos de células, ok? Então a gente pode, ó Fazer uma seleção maior, tal Clicar nesse ponto Pra fazer toda a seleção Se você já utilizou o Excel Você sabe um pouco do que eu estou falando, tá? Caso você não tenha utilizado o Excel Sem problemas nenhum, tá? Aqui também fica bem fácil o entendimento Aqui já até aparece A última edição Foi feita há alguns segundos Nesta parte superior Aqui, ó O mais importante É o arquivo Editar Ver Inserir Formatar Nós temos propriamente as guias, ok? Conforme você clica, ó Aparece opções Pra você poder utilizar Elas não mudam Mas todas as opções Vão aparecendo, tá? E aqui embaixo Nós temos provavelmente as ações Que a gente pode utilizar, né? Mexer no zoom Se você quiser mexer no zoom aqui, ó Da sua tela, ó 90, tá? Você consegue mexer no zoom também Aqui ao lado Formatações É colocar como moeda, né? Colocar como porcentagem Mexer nas casas decimais Mudar aqui o formato Aqui ao lado, né? Alterar a fonte Alterar tamanho da fonte Colocar em negrito Colocar em itálico Colocar bordas Preenchimentos Fazer o alinhamento Toda essa parte fica nessa reta aqui, ó Criar filtros Criar um gráfico Tudo fica exatamente nessa barra aqui Que você consegue utilizar E como a melhor maneira De você aprender, né? Se tratando de uma aula básica Vamos criar aqui uma simples Planilha aqui, né? Nas planilhas do Google Acho que faz todo sentido, tá? Então vamos criar, por exemplo Aqui uns 4 ou 5 cabeçadas Eu vou colocar aqui, por exemplo, o ID Aqui a gente pode colocar Como, por exemplo O produto, né? O nome do produto Talvez aqui a gente pode colocar A loja que tem esse produto Estamos criando aqui Um exemplo genérico, tá? Aqui talvez, ó Quantidade Aqui a gente pode colocar, por exemplo O preço unitário E o total, talvez Desse produto, tá? Uma planilha bem, bem simples Aqui a gente pode colocar, né? Por exemplo, aqui, ó 52 Qualquer ID 28 54 2 15 Enfim Aqui a gente pode colocar nomes Vamos pegar, por exemplo Por exemplo, aqui, ó Notebook, né? Equipamentos Talvez um microfone Aqui uma Talvez um mouse Talvez aqui, ó Um teclado Uma CPU Alguns exemplos bem simples, tá? Vamos preencher aqui aleatoriamente Aqui, por exemplo, ó Loja A Loja A Loja C Loja B Loja B Quantidade, por exemplo 10 20 8 2 E 10 Preço unitário Notebook, aí 2 mil Mais ou menos Um microfone, aí 200 reais Um mouse, 150 Um teclado, aí 300 E uma CPU, por exemplo 500 Apenas um exemplo, tá? Aqui no total A gente já pode usar uma fórmula Então eu vou dar um igual Clico nesta célula Multiplicação E clico nesta célula Ó Olha só O Google Sheets já fez até o preenchimento automático Ó Pode apertar o Ctrl Enter Ou clicar aqui, ó Já vai confirmar Já fez todas essas multiplicações Então ele é extremamente inteligente Tá? Quando você vai utilizar as fórmulas A gente pode clicar com o botão esquerdo do mouse Selecionar tudo isso aqui Vamos ver aqui na parte de alinhamento, né? Alinhar aqui horizontalmente ao centro Vamos clicar aqui, ó Colocar todas as bordas, ó Aqui tem várias opções de bordas Vamos pegar essa aqui, ó Completa, tá? Colocar borda aqui em praticamente tudo A gente pode mudar até o preenchimento aqui, ó Vamos ver o preenchimento Colocar uma outra cor Talvez um azul Será que vai ficar interessante? Vamos selecionar tudo isso aqui, ó A gente coloca o preenchimento na cor azul E aqui a gente pode mudar Talvez pra cor branca, ó Aqui faltou só o primeiro Colocar na cor branca, tá? A gente pode selecionar tudo isso aqui Colocar talvez em negrito Talvez aumentar essa fonte aqui do cabeçalho Para o 12, né? Ficou um pouquinho grande Vamos ajustar talvez pro 11 Já ficou interessante Então aqui a gente entra um pouco mais Na parte do design Das planilhas do Google, tá? Você viu como apenas Acho que aqui em um minuto Dois minutos, né? Pensando rapidamente A gente já criou E a gente pode fazer modificações Como por exemplo Aqui na quantidade Eu posso selecionar isso aqui E posso alterar o formato Talvez Cadê aqui a parte Do formato? Aqui, ó Posso colocar como número Para ficar uma coisa mais organizada, tá? Posso pegar aqui os preços Colocar como reais, né? Essa parte aqui De moeda Já fica mais interessante Já fica uma planilha Mais apresentável Vamos a partir dessa situação agora Criar um gráfico, tá? Tem várias opções Vamos supor Que eu quero criar um gráfico aqui Com os nomes do meu produto Tá? Com essa minha coluna B Talvez com a quantidade, né? Pode ser talvez um gráfico de estoque, né? Eu saber qual produto que eu tenho mais Para fazer algum controle de estoque Alguma coisa do tipo Então eu vou selecionar Toda a minha coluna B Tá pegando o cabeçalho A linha 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Vou segurar a tecla Ctrl, ó Vou segurar o Ctrl Vou selecionar também a minha coluna D Que é toda a minha quantidade Já marcou tudo selecionado Eu venho aqui na direita Eu tenho essa parte aqui, ó Inserir gráfico Vou clicar aqui em inserir gráfico Olha só Um gráfico aqui vai ser criado Vou clicar com o botão esquerdo Deixa eu só posicionar Mais ou menos aqui E já vai ficar interessante, tá? Visualização já ficou aí bacana E olha só Aqui bem em cima de mim Você deve estar vendo, ó Eu tenho o tipo de gráfico, ó Eu tenho o intervalo de dados Eu tenho a combinação Eu tenho quem que é o meu eixo Y Aqui está como nome, né? Quem que é o meu... A minha série está como quantidade Então aqui, ó Tenho todos os meus nomes, né? E aqui a quantidade de cada um deles Eu posso ver aqui que eu tenho mais microfones Realmente a quantidade de 20 Então o meu estoque é um pouco maior Você pode criar qualquer outra situação aí Com as suas planilhas, certo? Aqui eu posso mudar o gráfico de color Eu posso criar como se fosse um gráfico aqui de pizza, tá? Ó, mostrando Tem mais microfones CPU Você consegue uma visualização interessante Olha só Aqui também o gráfico de barras também, né? Só muda basicamente o posicionamento, né? Acho que esse aqui ficou bem interessante, ó A gente pode vir até aqui em personalizar, ó Estilo do gráfico Você consegue mudar, ó Padrão normal Mudar... Mudar a cor da borda do gráfico Colocar uma outra cor, né? Deixar em branco, sem borda Ó, maximizar Aqui a gente pode colocar o 3D Tem várias variações que a gente pode fazer, tá? Vendo se fica interessante ou não Olha só aqui, ó Gráfico de pizza Cor da borda, né? Marcador da fatia Tudo isso você consegue até explorar um pouco mais De acordo com o seu gráfico Olha só Fatia da pizza, ó Você consegue mudar a cor de cada um O notebook tá em azul Vamos supor que eu quero colocar É... Num azul mais escuro É quase que um roxo, ó Consigo fazer a alteração Você consegue mudar todas as séries aqui, tá? E fazer essa alteração na cor também, ó Colocar a distância do centro Certo? Perfeito E aqui, ó Título do gráfico Ó, está o nome aqui como quantidade Eu posso colocar, por exemplo Aqui no meu estoque Supor que eu quero esse aqui É o meu estoque Vou apertar o Enter Ó, o título do meu gráfico Já foi alterado Posso mudar a fonte, ó Posso colocar em negrito Fazer as alterações que eu quiser Certo? Em apenas alguns minutos, ó Aqui no Google Sheets Nas planilhas do Google Do Google Já desenvolvemos aqui Esta nossa planilha E também já criamos um gráfico aqui Bem rapidamente O que nós poderíamos fazer aqui, né? Pra finalizar essa nossa aula básica, né? É... Só pra não deixar passar também as funções Tem várias funções que você pode usar, né? É... Função soma, né? Tem várias coisas Várias e várias coisas que você pode utilizar Vou deixar depois um vídeo Separar uma aula apenas Para as funções do Sheets, tá? Isso aqui é um pouco do básico Layout inicial E criar provavelmente planilhas e um gráfico Que é uma coisa bem interessante Bem parecido com o que você consegue fazer No Excel também Olha só Agora aqui em arquivo A gente pode fazer o quê? A gente pode fazer uma cópia A gente pode importar, né? Tem várias coisas Aqui já vai salvando A última edição É... Já foi feita Então o arquivo automaticamente aqui Ele já vem sendo salvo, tá? Aqui em arquivo Posso pegar até um novo Planilha Olha, tem a opção aqui Compartilhar Você pode compartilhar com outras pessoas Você já pode enviar esse arquivo por e-mail Diretamente Você pode fazer o download Fazer o download propriamente em PDF Você pode fazer o download propriamente para o Excel Tem várias opções Aqui em compartilhar É interessante Vamos ver, ó Publicar na web O que a gente consegue Aqui um link Provavelmente um link É o documento inteiro Vamos clicar aqui em publicar Você quer mesmo publicar esta seleção Vou clicar em OK Olha só Já apareceu um link aqui para mim Ó Vou dar um copiar Vamos abrir uma outra guia aqui Olha só Quando eu colei Ó Planilha exemplo Ó Tem as páginas que a gente criou A gente deixou em branco Mas na página 1 está a nossa planilha Com o nosso gráfico Olha só que interessante Tá? Se eu vier em arquivo aqui Em compartilhar Ó Publicar na web Aqui já vai estar É... Devidamente publicado E se você quiser tirar essa publicação do ar Né? Esse link Suspender Remover Tem aqui embaixo Conteúdo publicado E configurações Tem aqui ó Suspender a publicação Você quer mesmo suspender Eu vou dar um OK E tal Esse documento já saiu do ar Mas é uma coisa que você não queria publicar Né? Tome cuidado Enfim Fica para toda a internet É... E aqui eu posso fechar Aqui já fala A última edição foi feita há 4 minutos Se a gente clicar aqui Ó Em página inicial de planilhas do Google Você não perde E tal Já vai estar aqui ó Planilha exemplo aula Né? Qualquer pessoa Meu Última vez aberto por mim Posso clicar novamente Voltar para este documento Já vai abrir Todo o trabalho aqui A ser feito Tá ok? Então uma aula bem tranquila E bem interessante Para você Começar a utilizar As planilhas do Google Muito obrigado Pelo seu tempo E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau